O tatu é um mamífero bem curioso e com uma forma bastante distinta. Todas as vezes que ouvimos a palavra tatu, já imaginamos um animalzinho com carapaça, grandes unhas, escavador e baixinho. Os tatus são carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais. A grande maioria das espécies se alimenta apenas de invertebrados, como insetos e menhocas. Existem atualmente 21 espécies de tatus e só no Brasil ocorrem 11 espécies e apesar de apresentarem o mesmo plano corporal. Existem muitas características particulares de cada espécie. O tatu bola é um dos mamíferos mais simpáticos da fauna brasileira. Esse animal é conhecido por possuir uma carapaça nas costas, formada por algumas placas ósseas, que permitem que eles se locomovam com mais facilidades. E embora os primos mais próximos do tatu bola não estejam espalhados por todo o continente americano, somente eles, originalmente brasileiros, conseguem se encolher com uma bola para se protegerem de predadores. Além disso, são animais que prezam por seus companheiros. E se algum deles estiverem em perigo, outro tatu pode aparecer para defendê-lo. Como nessa cena onde esse tatu tenta livrar o amigo dessa cobra. Mas há aqueles que disputam os territórios em lutas intensas. Os inimigos mais traiçoeiros para os tatus são as rodovias. Elas anualmente levam muitos desses animais à morte. Em cenas impressionantes, esse tatu se debruça por sobre o outro. O radialista de Carlos Oliveira, que passava por ali, gravou a cena onde mostra um animal montado sobre o corpo. Mesmo ferido, ele tentava resguardar e afastar outros carros de perto de seu colega. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.